Um problema típico das grandes cidades também é um desafio aos municípios da região metropolitana. Para acolher os moradores de rua, Sapucaia do Sul abre as portas de um novo albergue a partir desta quinta-feira. Deison veio do Rio Grande do Norte para trabalhar na região metropolitana de Porto Alegre. No primeiro dia em Sapucaia foi assaltado. Acabou sem dinheiro e sem teto. Através da assistência social, ele vai ser um dos primeiros moradores da casa até começar no novo emprego. Graças a Deus fui bem recebido pela recepção. Nova vida, tocar o barco, trabalhar seriamente e ser feliz, né? Uma modo ou outra. Passou, passou, deixa pra trás. Apesar de auxiliar em casos como o de Deison, o foco da casa é a recuperação de dependentes químicos. A parceria com a comunidade Novo Tempo conta com uma equipe técnica que inclui psicólogo e enfermeiro. Então a gente faz todo um trabalho voluntário em cima disso, né? Em cima de drogas listas e inlistas. Então para o albergado ter um novo ritmo de vida e voltar de novo para a sociedade, eu acredito eu que tem que tirar desse vínculo com a drogadição. Com espaço para 15 homens e duas mulheres, a casa estará aberta a partir das 6 da tarde para receber os albergados, que também jantarão no local. As atividades, como de alfabetização e conscientização sobre as drogas, vão acontecer sempre após o café da manhã. Oito câmeras de monitoramento foram instaladas para evitar o uso de drogas e mau comportamento. Cada cômodo da casa conta com uma câmera igual àquela ali, ligada 24 horas por dia. A inclusão de um programa de combate à drogadição é considerada ponto fundamental pelos idealizadores do projeto. O município vai disponibilizar oficinas para que eles possam, a partir das oficinas, não só aprender uma profissão, mas também a partir da oficina, quem sabe, produzir alguma coisa que agrega um valor e que possa isso ser transformado em um valor que possa ser em benefício dos próprios acolhidos aí. Aqui vai ser um acolhimento, onde eles vão ter um resgate da cidadania deles. Eles vão ter oficinas durante o dia, vão ter um acompanhamento psicológico, nós vamos tentar encaminhar eles para os cursos de Pronatec, tentar resgatar de fato a cidadania deles. Componentes de máquinas caça-níqueis, computadores e até madeira. O que iria virar sucata ganha nova utilidade e ajuda a transformar a vida de jovens de comunidades de baixa renda na Zona Norte da capital. O próprio nome do projeto define o trabalho, alquimia. Este equipamento, que pode ser usado como letreiro digital, foi feito com bateria de celular, fonte de computador, LEDs e madeira. O projeto foi elaborado por alunos de robótica. Tanto ajudando eles a reutilizar o material, aprender que tem uma outra solução, dar mais uma sobrevida a esse material. E ainda a gente consegue instigar eles a aprenderem coisas diferentes, coisas novas, em cima desse material também. Este outro é um simulador de direção. O jogo pode servir como treino para quem está aprendendo a dirigir. Aqui nesse projeto a gente tem fonte que veio oriunda de caça-níqueis, aprendidas pelo Ministério Público. A gente tem vários componentes vindo de materiais que eram de eletrônica, que estavam dentro desses caça-níqueis, como componentes de transistor, da parte de potência. Tem cooler de refrigeramento também vindo dos caça-níqueis e de outros servidores. Os motores eram usados nas bingueiras, que faziam toda a parte do jogo dentro dessas casas de jogos, que graças a essas apreensões trazem aqui para a gente poder aproveitar nossos projetos. Só em 2013, este centro social recebeu 631 máquinas caça-níqueis. Com criatividade, podem virar kits para telecentros, lixeiras personalizadas ou até tótens de música. O projeto, chamado Alquimia, foi criado há cinco anos. Com os jovens que fazem os projetos de tecnologia, os jovens que fazem projetos na área da robótica, e jovens que trabalham na meta-arte, transformar aquilo que hoje iria para o lixo em arte, em saber e conhecimento. Veja bem, tudo aquilo que a gente oferece para os jovens, como oportunidade, se transforma em mudança. E o jovem é um agente de transformação na comunidade, na sociedade, onde eles se encontram. A transformação da ilegalidade em inclusão digital é resultado de ações realizadas pela Força-Tarefa do Ministério Público. São 12 mil apreensões por ano que são destinadas a 15 instituições no Estado. Juntou-se a questão da preservação ambiental com a necessidade de inserção social de pessoas alijadas da comunidade, seja pelo problema da dependência química, seja pelo problema da carência financeira. Pessoas que estavam à margem da sociedade têm a possibilidade de inclusão social através do projeto. Além dos projetos com caça-níqueis, os computadores apreendidos também servem para capacitação profissional de 60 jovens da Zona Norte de Porto Alegre que estavam em situação de risco social. Eles saem daqui formados técnicos em informática e prontos para o mercado de trabalho. Essa é a intenção de Mateus. Aos 18 anos, ele encontrou no curso a oportunidade de seguir um caminho diferente. Mudou muita coisa a mentalidade, ainda mais aqui no nosso bairro que sofre diversas coisas. Para mim foi bom ter um curso profissionalizante que pode ser a minha profissão no futuro. Eu nem imaginava. Nós ficamos por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.